E ae galera, estamos começando aqui já o nosso terceiro vídeo da nossa série Summon Adventure Que é a nossa série que eu vou estar trazendo para vocês, cada episódio eu estou trazendo um comando diferente Daquele comando Summon para invocar cada mob personalizado No vídeo de hoje vai ser o Flypig E esse é um bem legal para você que quiser jogar com seus amigos e tudo mais E como normal da nossa série, hoje eu não estou sozinho galera, eu trouxe um amigo aqui Eu acho que ninguém quase não conhece E é o Jota Costa, lá do Minecraft Sem Limites, eu vou mandar ele se apresentar Apresenta, ae O Jota deu um trabalho para caramba para ele conseguir um lugar na agenda dele Ele está falando, e aí galera Vamos ver o que mais ele vai falar Como deu um pequeno problema, o Jota não tem micro galera Mas a gente vai estar dando um jeito, ele dizendo que ele é do blog lá, do grupo, da página E vamos nessa né Cadê seu porco? É bem legal galera, esse negócio É assim, é uma espécie de comando para você invocar o seu porco Deixa eu fechar a porta aqui para ele não fugir Porque ele voa no automático, tá ligado galera? Aqui está o nosso porco voador Vou tentar colocar a cela nele, consegui Ele chorando que o porco dele saiu voando Eu vou mandar ele entrar e pegar esse aqui para ele Pega esse aí cara Vai-te embora, vai Pega esse aí Vai maldito, desgraçado O porco vai fugir cara, para com isso Vai ser o jeito de eu quebrar isso aqui, senão o Jota não vai conseguir pegar o porco dele Vai cara, pega esse porco Clica no porco, maldito O porco está fugindo dele galera, eu vou tentar pegar o meu Ae, montei no meu já E vamos porco, voa maldito, bugado É que parece que não está dando muito certo Pega esse porco cara O Jota não está conseguindo pegar o porco E o meu está bugado, não está querendo voar direito E lá se vai o Jota Embora tentando pegar o porco dele galera Dá um pouco de lag galera Você tentar andar no porco Mas é uma coisa bem divertida Não deu muito certo Porque a nossa intenção era tentar voar no porco E um tentar acertar o outro com a flecha E parece que o Jota não está conseguindo pegar o porco dele E lá se vai o Jota lá longe Eu vou aumentar minha área de rendenização para ver se eu consigo ver ele mais O coitado está lá longe, correndo, voando atrás do porco dele Maldito seja seu porco Jota Cadê ele? Jota O cara sumiu velho Da TP Pois é galera Deu um problema aí que o Jota teve que sair Eu não sei se foi lag ou Alguma coisa que ele tinha que fazer Eu sei que eu estou bem longe do nosso spawn Montado no nosso porco voador Meio bugado aqui Pois é galera No vídeo de hoje Eu vou tentar trazer o Jota mais outras vezes Que dessa vez ele nem Nem participou tanto E No vídeo de hoje Eu trouxe o Flypeak para vocês galera Se gostou aí galera Deixe seu like Favorita o vídeo se gostou bastante O comando vai estar aí na descrição Se foi a primeira vez que você estiver vendo um vídeo aí no nosso canal Galera Se inscreve aí para dar uma força na gente Para a gente continuar junto E Jota Vai ser o jeito de eu te chamar para gravar de novo Fera Porque hoje não deu Pois é galera De novo Agradecendo por mais uma vez vocês estarem assistindo aí Valeu E até a próxima E até a próxima E até a próxima